Em relação à questão da assistência da empresa, o WhatsApp, quando nós fizemos o pedido, no início, não houve nenhuma. Não houve assistência, não houve interesse, não houve nem a iniciativa de nos receber. Nós mandamos, eu fiz algumas tentativas, eu procurei, obviamente, passar a questão de uma forma bem sintetizada, mas a história é longa, são quase oito meses de luta. Eu fiz contato com a empresa, eu mandei, eu fiz contato através do Ministério da Justiça, setor lá de recuperação internacional, recuperação de ativos, recuperação penal. Então, eu fui buscando as várias formas, e a única coisa que eu consegui do Ministério da Justiça foi a orientação para que eu seguisse os termos de um acordo de cooperação internacional, o conhecido M-LAT. Eu acho que é um despropósito, porque eu levaria aí no mínimo um ano para conseguir receber ou não. Então, eu não vou perder tempo, é melhor eu levar um ano para tentar conseguir um sim, do que um não. Então, é o que eu ia conseguir no M-LAT. E aí, depois que eu tomasse o não, aí eu ia tentar as outras vias. Então, eu achei mais producente eu seguir aquilo que traz o marco civil da internet, aquelas etapas que estão ali e que eu acho que não tem que ser discutidas. Enfim, prosseguindo, depois eu tentei contato com a empresa. Eu mandei e-mails para o WhatsApp, eu mandei e-mails para o Facebook, eu mandei e-mail na página de Facebook do Mark Zuckerberg. Eu mandei e-mail para o escritório de advocacias Wilger, que é um escritório americano, salvo engano, no estado da Califórnia, que representa o WhatsApp, representa o Facebook. Eu fiz todas as tentativas possíveis para que eu conseguisse mostrar para a empresa a necessidade do meu pleito e a legitimidade do meu pleito. O juiz tentou da mesma forma, porque o juiz também teve a iniciativa de mandar a ordem judicial por e-mail. Então, realmente, a empresa não tem o menor interesse em nos atender. Não tinha o menor interesse e não tem o menor interesse. Um escritório de advocacia que representava o Facebook esteve no meu departamento uma única vez para dizer que o Facebook não tinha nada a ver com o WhatsApp. Então, assim, esse fato é um gancho para uma coisa importante. Quando o WhatsApp veio aqui, por meio de seu vice-presidente jurídico, Mark Kahn, dizer que não era possível, por N argumentos técnicos, coincidentemente, a empresa, o Facebook, por meio de seus advogados, também foi lá no DEIC com a mesma veemência, com a mesma autoconfiança, tentar me convencer de que o Facebook não tinha nada a ver com o WhatsApp. Quando, na verdade, a gente tinha farta informação na mídia, em todas as formas de mídia, todas as fontes de informação possíveis, em que o Facebook, na verdade, comprou o WhatsApp. E pela soma de quase 20 bilhões de dólares, o que dá aí quase 100 milhões de reais. Então, eles, na minha modesta visão, como dizia meu avô, estavam simplesmente tentando tapar o sol com a peneira. Negar o óbvio. Então, a empresa que adota essa postura, eu acho lamentável, porque ela já demonstra que ela não tem a menor boa vontade de encarar a conversa, a discussão, de uma forma legítima, de uma forma verdadeira. Então, não nos restou outra alternativa, se não defender a nossa honra, as nossas prerrogativas, os interesses do Estado, porque eu costumo dizer, eu sei que, no final das contas, houve, sim, um descontentamento com os usuários, um número bem expressivo, falando de 100 milhões de usuários. Mas eu quero aqui colocar alguns preceitos aqui jurídicos, né? Eu não posso me curvar, porque eu represento os interesses do Estado, que está lá, no caso da polícia, de uma forma, inclusive, mais diretamente até para defender a segurança pública. Eu acho que isso daí, ele está além da necessidade da gente, dessa questão da preferência de um ou de outro cidadão, ou que seja de 100 milhões, em usar um determinado aplicativo. Então, assim, em nenhum momento a suspensão temporária desse aplicativo, creio eu, que trouxe, que maculou, nenhum preceito constitucional, nenhuma garantia individual, né? Nenhum... eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Senão, eu não insistiria nisso, porque antes de eu ser delegado de polícia, a minha formação é jurídica. Eu sou, me considero um operador do direito, eu advoguei por oito anos, antes de vir para a corporação. E eu levo a minha função ali, na risca, na letra fria da lei. Eu não sou apenas um... eu não sou ninguém, eu estou no exercício de um cargo público. Eu acho que eu represento uma parcela do poder do Estado, né? Porque a minha atividade, o meu poder, ele é, como o próprio nome já diz, ele é delegado. E eu tenho que ficar convencendo, brigando, para convencer uma empresa a fazer aquilo que a lei manda, aquilo que o Poder Judiciário manda. Então, se caso eu consiga isso, daqui a sei lá quanto tempo, e aí o meu alvo, hora investigado, resolver trocar de WhatsApp, por exemplo, por Telegram, eu vou ter que começar tudo de novo e fazer tudo outra vez e levar todo esse tempo para correr atrás agora de uma outra empresa chamada Telegram para conseguir as informações. E quando eu conseguir esse meu alvo mudar para o Wicker, eu vou ter que fazer tudo de novo para o Wicker. Então, quer dizer, a gente precisava padronizar isso e tornar isso, tirar isso da mão dessas empresas. Ora, a segurança da comunicação, o sigilo, etc, etc, ele é a regra. Ele vai existir sempre. Ele só é quebrado em situações de exceção. E mesmo assim, sem que isso afete ninguém mais, a não ser aquele indivíduo que deu causa a essa situação de exceção. Então, mais uma vez, só chegamos nesse ponto com o WhatsApp, porque o WhatsApp está resistente. Ele está, vamos dizer assim, debochando do nosso país, da nossa soberania, do nosso poder judiciário, das nossas leis. Então, não sei com base em que. A pretexto de eles serem o quê? Uma empresa americana que está nos Estados Unidos e sob as leis americanas. Ora, nós sabemos que isso acontece, sim. Porém, na minha visão, desculpa com toda a seriedade, mas isso tem que terminar a partir do momento que eles resolveram entrar no nosso país. E, independentemente de eles terem escritório aqui ou não, serem representados por alguém aqui ou não, eles usam a nossa infraestrutura de rede e eles atendem a nossa população. E isso existe previsão legal de que, caso essa condição aconteça, eles têm a obrigação, sim, de fornecer as informações. E a questão, só para finalizar, do bloqueio de telefonia, etc., etc., nas cadeias, enfim. Isso tem, a gente percebe que têm sido adotadas medidas pelo governo para evitar, mas, assim, é uma constatação triste, talvez, mas, infelizmente, não tem sido tão eficaz quanto se imagina, porque, se fosse, eu não teria tantas linhas telefônicas que eu estou ouvindo, interceptada, nesse momento, com a minha equipe de pessoas que estão, nesse momento, presas e falando livremente, cometendo crimes e tratando das coisas mais escabrosas que os senhores possam imaginar. Eu só queria fazer aqui um registro, aproveitando aqui, deputado Silas, que, quando o delegado Fabiano fala, inclusive, a partir do momento que tem essas punições relacionadas a uma empresa X, que, no caso, é o WhatsApp, a gente fica com a preocupação, e foi o meu comentário no início da fala, quando o senhor terminou, em relação a essa preocupação, porque o WhatsApp, quando ele já entrou no Brasil, ele já entrou dessa forma. Então, a partir do momento que a gente tem que estar preocupado com a legislação, porque surgirão novos aplicativos, novos meios de comunicações, e cada vez mais criptografados com outros meios, dificultando realmente esse acesso. Isso a gente tem que discutir, e eu queria até aproveitar aqui para o senhor, que seja hoje ou que seja por meio de um documento que o senhor possa estar fornecendo a esta comissão, sugestões também para a legislação, até mesmo para o resultado final, para o senhor poder ver de que forma que pode estar esta comissão fortalecendo as autoridades, para a gente chegar a um resultado aqui positivo. Então, deixo aqui esse pedido, essa sugestão. Claro. O WhatsApp, iMessage e equivalentes, tem que ter uma regra de, repito, não é indescrição, quero repetir, não é o delegado que vai entrar, nem mesmo os meus acessos, eu defendi isso na Comissão de Justiça, mas o Estado brasileiro decidiu, tem que ter eficácia a decisão. Sob pena de nós nos desmoralizarmos. Repito, e aí peço desculpa por reiterar, a minha esperança de uma solução decorre de que esse problema é comum hoje aos Estados Unidos, à Inglaterra, a outros países da Europa e ao Brasil. Então, por analogia, nós temos que ter uma solução que venha ao encontro disso que já é divulgado há 14 dias. A justiça mandou a Apple burlar a criptografia que ela própria criou. E, finalmente, eu quero ver um representante dessas empresas que dizem que não conseguem abrir declarar sob juramento que esse dado não está na nuvem, ou em algum outro recipiente equivalente. Até respeito o desejo de preservar direitos e liberdades individuais. E, finalmente, uma coisa que eu tinha esquecido de dizer. Neste fim de semana foi divulgada uma pesquisa nos Estados Unidos da América e o senhor não falou sobre isso. 51% da população pesquisada deseja que seja aberto e 38% não. Ou seja, ainda há um relativo equilíbrio, mas a maioria já compreendeu, em função daquela chacina de 14 pessoas na Califórnia, que você não pode, em nome da liberdade individual, permitir que o crime se organize com absoluta segurança. No caso lá, eram dois supostos terroristas. Mas o que uma modesta quadrilha pode fazer, o terrorismo internacional pode fazer muito, entre aspas, melhor, ou seja, muito pior para a sociedade. Então, esses são os pontos que eu gostaria de salientar, reforçando o que a senhora pede. Qual é o caminho que nós vamos trilhar para chegar a esta segurança jurídica e segurança institucional da sociedade brasileira em matéria de comunicações aparentemente indecifráveis? Só para arrematar, quem assistiu aos filmes do Rambo e assistiu a série da televisão sobre, aí não é filme, sobre como é que o Osama Bin Laden foi instrumentado pelo governo americano para ter segurança nas suas comunicações, vai entender que lá pelos anos 70, 80, na guerra do Afeganistão, o governo americano assegurou para o Osama Bin Laden, que era seu preposto para enfraquecer a União Soviética, um satélite para garantir sigilo nas suas comunicações, para ele poder causar o maior mal possível às forças do Exército na época da União Soviética. Agora, nós estamos oferecendo isso, meio seguro de comunicação para o crime, contra nós. Olha bem, o que foi um privilégio concedido pela tecnologia dos Estados Unidos para o Osama Bin Laden, seu aliado, agora está disseminado para pequenos, grandes e mega criminosos. Tem que haver um ponto de freio, de frenagem nessa liberalidade que pode matar a liberdade. Tem que haver um ponto de freio, de frenagem nessa liberalidade que pode matar a liberdade. Tchau.